Música Oi família, cheguei na hora. Ela tem uma família como outra qualquer. Lá em casa não tem problema nem de cama nem de grana. Mas de perto, ninguém é normal. Que isso? Você raspou? Eu não acredito, não é? Naquela travessa Não vale parar, vó. Deixa que esse moleque vai limpar. Não vou limpar essa porra. Não vou limpar essa porra. Vim pra esse escão. Vim pra essa porra. A Casa de Alice, de Chico Teixeira. Abrindo a sessão, curta do mesmo diretor. Eu acho que ser pequena é uma divindade. Criaturas que nasciam em segredo. Traz cinco anões que falam sobre família, preconceito e problemas enfrentados no dia a dia. Sessão de cinema. Aqui no canal curta. Tchau.